A CIDADE NO BRASIL A formação é bastante interessante. A julgar pelo conteúdo que foi preparado, ela topou aspectos ligados ao nosso trabalho diário, mas também aspectos relacionados à ética, à maneira de ser e de estar. Uma instituição que queira se manter relevante no contexto da atuação e desenvolvimento local deve cada vez mais capacitar os seus profissionais e principalmente ao nível técnico, porque somos nós quem operacionalizamos, somos nós quem estamos na frente, em contato direto com as famílias. Foram duas semanas muito agregadoras, porque recebemos metodologias que vão ajudar na construção do novo olhar para as comunidades onde temos estado a intervir. Eu não consigo fazer monitoria e avaliação de uma ação comunitária, se eu não sei o que que no final essa ação comunitária vai provocar como resultado hipocrítico. Uma ideia muito inovadora, o caminho e a visão que faz querer construir em conjunto com todos os técnicos. Para nós temos uma intervenção de qualidade e de melhor nas comunidades. Foi um momento de muito aprendizado e saímos aqui com a responsabilidade de nós nos capacitarmos mais para enfrentar os desafios no futuro. A formação foi muito produtiva, o faz dar parabéns pela iniciativa e espero particularmente que aconteça mais formações do gênero com conteúdos inovadores cada vez mais para o engrandecimento da instituição. De forma geral, o sucesso de qualquer instituição e qualquer organização no mundo passa necessariamente pela formação de seus quadros a nível técnico e também a nível humano, o que se verificou realmente nesta formação. Pois é isso que conduz a ética para o sucesso técnico e das realizações do trabalho que nós desempenhamos. A instituição tem uma missão e tem uma visão. Associado a isso foram elaborados vários temas para que nos capacitassem de forma a estarmos estrategicamente posicionados para corresponder às expectativas desses dois aspectos. E é isto que vou levar até o meu lugar de trabalho. E é isto que vou levar até o meu lugar de trabalho.